Salve é salve. Segundo mapa. Inferno. A gente sonha, né? Segundo mapa aí a gente tem que sonhar. Salve, Galgão. Mais um mês graças a você e a tribo realizarem o meu sonho. Tamo junto. Muito obrigado, viu? O X. X. E coço. Salve, Alpocão. Coço. Salve. Salve, Alpocão. Beleza, Madrugador. Beleza. Como é que estamos aí? Estamos indo, velho. Estamos indo. Quanto tempo está aí? 1h28? 27? Não, vai falando aí. Eu estou bem na frente. Clica nas opções, nas configurações, avançado e tira... É... Avançado. Ué, cadê o negócio do... É, filho. Opa, opa. Que beleza. Eu vou te esperar lá no 55, por aí. Nossa, só que aqui eu não sei se dá. Peraí. Você está... Eu vou pausar, você disse? É, porque... Peraí. Você está nesse aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o que eu... Dá uma bimbada. Pode ser que eu não dei uma bimbada. Peraí, cara. Ó, você está nesse aqui? Vamos ver agora isso aí. Vou botar a tela aqui e vou ver. Acompanhou alguma coisa do primeiro mapinha? Acompanhei, pô. Eu estava na academia assistindo. Que beleza, hein? É, velho. É, então. O ATR foi bem pra caramba, velho. Olha. Ó, eu estou no 28, 27. É, eu vim... Peraí, deixa eu dar uma bimbada aqui. Agora eu estou no seu, que agora até mudou aqui. 14, 13, 12, 11. Tá, eu estou... Um pouquinho na frente. Um pouquinho atrás, quer dizer. Ué, você bimba aí. Põe no 160. Espera uns 3 segundos. 58, 57. Ixi, ué. Caramba. Calma, calma que vai chegar, velho. É só eco. É eco da face. Aqui é nossa. É. Por que esse daqui não tem um negócio de latência, velho? O que será? E qual que você estava antes? Eu estava num que não tinha esse bagulho aqui de mudar vários, velho. Como mudar vários? Assim, esse aqui, a parte de configurações mudou pra caramba, velho. Ah, até. Eu estava um que era que não era por essa plataforma, velho. Ah, então, peraí. Então a gente pode ir pra lá, velho. A galera mandou no Discord. Ah, eu nem sabia que tinha esse pra mim. O que foi? O que foi? Que beleza, hein? 2x0. Você mudou ou você ficou nesse? Vamos no outro, vamos no outro. Que o outro dá pra sincronizar, né? Calma aí, voltando pro outro, galera. Antes eles não tinham esse daqui. Agora essa é coisa nova, velho. Essa é coisa nova. Vamos lá. Vamos lá? Aí, que beleza. Eu estou 55, 54. Então, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 49. 49, estamos juntos. Que beleza, que beleza. Olha, ele sem perceber, até ele vai fazendo, pô. Pô, primeiro mapinha, eu não achei que foi tão ruim. O T6 a 7 não refletiu. Legal, legal, saca? Mano, foi a hora que eu estava voltando, que eu fui ligar a live, o CT, assim, o começo do CT, o TR, e estava bom, pô. Perdeu um soundzinho ali, que quase que vai melhor ainda. Ah, vambora, velho. Esse é o crucial, velho. Phase 0, pen 2, comecinho do segundo mapa. Já foi na academia, então, pô, cão? Fui, velho. Abre seis horas, velho. Tive que cedão para conseguir pegar o resto aqui. Cara, e se a gente perder hoje, amanhã é às seis, velho. É, pô. Eu vi você falando. Eu estava na academia, eu estava volvindo. E eu vi você falando. Nós estamos lutando para jogar as nove. É, então, velho. Um x1, um x1. P.K. e Ropes. P.K. Pô, os caras, é dez da manhã, aqui não tem muito. Quatro MD3 no dia, né? Quatro MD3. Dois primeiro dia é pancada de jogo, é legal, velho. P.K. ou Ropes? Cara, esse round aqui está difícil para o P.K., hein? Cara, ele vai ter que fazer o Ropes aí, ó. Pensar que pode ser das costas e começar... Olha lá, no timing. Olha lá. Ai. Opa. Ai, nossa, ele jogou. Ai, ele jogou. Dois a um. Cara, é louco, né? Se ele só fosse abrindo, abrindo, ele ia ter uma chance do timing, velho. Nossa. Você cantou a jogada, velho. Se ele segue essa jogada de tentar o timing, né? É. Porque é muito difícil esse um x1. Às vezes você tem que tentar alguma coisa meio que... É, cara, o primeiro mapa a gente perdeu os dois pistols, mas ganhou os armados, né? Agora vamos ver se a gente ganha os dois pistols e não perde os armados, velho. Não tá ruim, não, velho. Tá ruim, não. A face que picou o inferno aqui, né? Isso, aqui é mapa deles. Aqui é mapa deles. Pô, mas eu tava vendo você narrando também. É o drama do coach, né, velho? O cara coloca 4A no pistol de CT da Anciente e o time perde, tá ligado, velho? Cara, todo o drama. Todo o drama, velho. E rolou a... O Higgs ou o PK, né? Quem que deu a cava ali acertou o rolê e mesmo assim não deu certo, velho. Olha. Vambora, velho. É um forçado nosso. Dá pra trazer. Cai o Nex. Hum, cai o Bigu. O Kerrigan. O que que o Kerrigan aprontou no primeiro mapa? Aqui tá duro, velho. Valeu. 2x2, tudo igual. Agora vem o eco nosso. Duro, né, velho? A gente, pô, a Pain já chega estreando logo contra a FaZe, né? Ela é a pior Seed da competição, é isso? É, é a pior, é a pior. Por vim dos Estados Unidos, né? Eu acho que, cara, até na teoria, até o Jay seria pior do que a Pain, né? Mas eu acho que aí tá meio que um pega a FaZe e a outra pega a nave, né? Então... É. É. Não tem muito pra onde correr. É. Ah, a nave decidiu com quem vai jogar? Vai jogar com o Sam Day Young, velho. Sam Day Young, né? É verdade, velho. Agora, o que a gente não sabe é se... É se ele tá aí meio que em teste pra ser efetivado ou se é só um complete pra eles irem atrás de outro, né? Mas pra ele, pro próprio jogador, deve ser um baita teste, né? Se ele chegar e for campeão, né, mano? É. Vambora, velho. 3x2 agora é armado. Ih, e o Ingame Leader quem que vai ser? O Simpo falou ontem em entrevista que vai ser o Electronic, né? Já tá sendo o Electronic. Hum. Legal, inclusive, que o Simpo falou que provavelmente deve morar em Portugal, aí mesmo onde tá sendo a Blast, né? Então, acho que a galera aí, quando tiver o público aí... A nave ou o Simpo? Pelo que eu vi na entrevista, o Simpo. Eu não sei se é a nave inteira, não. O Simpo vai morar em Portugal? É, ele falou que Portugal ou Espanha. Olha aí. Aqui acabou. Aqui acabou. Nossa Senhora. Caramba, velho. É. Vou até vender esse retake, né? Ah, pocão. Aqui é fé, né? Aqui é fé, velho. Aqui é fé. Cara, eu tava falando ontem aí no Donos da Bala, no preview, que eu acreditava que o jogo da Pen... Ainda acredito, vamos torcer. Mas eu acredito que o jogo da Pen pra ela tirar aí uma vitória é Salauer, velho. Contra a G2 ou Vitality, é difícil. Você já jogou? Ah, mano, eu acho muito difícil, cara. A gente dá, dá, mas é o top 1 do mundo que acabou de perder um camp, velho. Porra, pocão, velho. Você jogou a toalha antes mesmo da partida começar? Não, não é jogar a toalha. É dizer que, tipo... Eu acho que a Pen consegue uma vitória nesse camp, mas vai ser contra a G2 ou Vitality. Eu tô totalmente errado de ter acordado hoje achando que dava? Não, claro que não. É que é difícil. Olha isso que eu quis dizer. É muito difícil ganhar da FaZe, velho. Pô, mas pra Pen já foi difícil ganhar do MIBR, da Liquid e da FURIA, velho. Verdade, verdade. É que eu falei, mesmo a FURIA sendo um timaço, ainda é a FaZe aqui brava que perdeu um camp, velho. Nossa. Então alguém vai ter que pagar a conta e esse alguém é a Pen, é isso? E brava que teve que jogar às 10 da manhã, é isso? Foda, cara. Tu tá pegando o melhor time do mundo, mas vamos lá, velho. Cara, é duro, velho. Você vê, você vê que o... Quer outra? Calma. Você vê que não é maldade, tipo assim, o negócio dos horários dos jogos. É que, velho, é só leiguice mesmo, velho. É só leiguice. Porque se você parar pra pensar, a Blast é o campeonato que, pô, se auto-intitula o campeonato de melhor entretenimento do planeta. O melhor show de Counter-Strike do mundo, né? Eles querem ser um campeonato, um entretenimento, não é isso? Eu acho que é mesmo. É uma máis da hora, velho. Não é? E aí, você faz o seguinte. O problema não é nem a Pen, que é um time do Brasil, jogar às 6 da manhã. O problema é os bichos colocar o melhor time do mundo pra jogar às 10 da manhã da Europa. Tá ligado? Reflete. Como é que você quer ser o melhor show e quem abre... Você já foi num show. Você vai no show do Coldplay. Aí, quem abre é o Coldplay às 4 da tarde. E às 9 da noite, quem toca é a banda do, sei lá, do Marquinhos. É presente, velho. Não é? Porra, existe uma falha aí, né? O problema não é nem a Pen, velho. O problema não é nem a Pen. O problema é os caras fazerem uma tabela onde o seed 1 dos caras joga no pior horário pros caras também lá. Não, total, velho. Dava pra eles mexerem nisso, pô. Isso aí eu acho que fica, assim, uma crítica construtiva. Tinha que ser, os jogos de hoje, tinha que ser totalmente invertidos, tá ligado, velho? Era pegar os jogos de hoje e inverter. Os jogos de hoje tinham que começar Ence e Big. É o jogo das 6 da manhã. Ence e Big. O mundo às 6 da manhã quer ver Ence e Big. Aí, às 9. Navio e OJ. Tá ruim? Não tá ruim? Tá ruim? Não tá ruim? Ao meio dia. Você não quer ver uma G2 ao meio dia? G2 Vitality? Um clássico ali. Porra, não é? E aí, o último jogo do dia, a face. Face e bem. Né? Tão falando que se esse jogo fosse um jogo de futebol, seria Real Madrid contra Vasco, apocão. É isso mesmo? Mas foi um bom jogo, Real Madrid, Vasco. Aí, ó. É, velho. Fizemos pistol, mais um. E, velho. Essa face-clã enjoada, viu, velho. Meu amigo. Olha. Enjoada é o que eu falei. Assim, tipo, eles estão num rolê meio que não pode perder, né? Eles não podem não passar dessa fase, sabe? Ai, velho. Seis a dois. É, aqui, quem ganha, né? É grupo A, grupo B. Quem ganha, joga com quem ganha. Quem perde, joga com quem perde. No grupo A, a gente tem, né? Face, bem, G2 e Vitality. A gente tem que achar um jogo. É isso, pô. Pra passar pro playoff, não é isso? É isso, velho. Cara... Passam três times. Então, quem ganhar esse jogo aqui já está no playoff, entendeu? Então, por isso que eu falei que seria um jogo difícil de ganhar. Porque é um jogo que a Faze sabe que tem uma importância muito grande, cara. É, isso é verdade, velho. Você pegar a Pen ali, com todo respeito a Pen. Mas a Faze vai jogar contra o pior Seed. Ele tem que um olhar pro outro e falar, velho, nós temos que ganhar esse jogo, galera. Garantir playoff já aqui. Eu acho que aqui eu não tô querendo jogar a toalha, né? Eu não tô querendo aqui jogar a toalha. Agora, é... Eu acho que a Pen tira um mapa de quem... Um mapa... Vamos começar com um mapa. Eu acho que dá pra tirar a série de E2 e Vitality, velho. Sim, velho. Opa, Heartzão. Aqui a realidade bateu, rapaziada. Tá 6x2 pros caras. Os caras tão embrasados no momento. Beleza. Esse é um mapa que é o mapa do 9x6, 8x7. Então, eu acredito que a Pen vai conseguir fazer pelo menos 6 pontinhos ou até 9 pontos de CT, velho. Vai ficar mais ou menos nisso. Entre 6 e 9. Eu quero ver esse jogo chegar no 11x11. O Ren acredita, ó. Agora rasgou. 11x11 aqui eu fecho, hein? 11x11 aqui tá legal, não tá? Fecho. 11x11. Ó. Que isso. Já estavam esperando. 6x3. Vambora, velho. O Ropes não gostou nada, né? E toda estrutura, né? Bonito o stage. O stage não, né? O... Pré-stage. Pré-stage, né? Na hora demais, pô. Cara, eu quero ver como é que vai tá. Eu acho que a partir de sexta já tem, né? Sexta, sábado e domingo, né? Falaram aqui, os Tugas falaram que é só sábado e domingo, velho. Sábado e domingo? Beleza. Eu acho que é só sábado e domingo, velho. E sexta já tem as quartas de final, né? Eu pensei que sexta já poderia ter, velho. Falaram que tá caro o ingresso, velho. Porra. Plastpremier.com barra tickets. Final de Lisboa. Ó, é 18 e 19 de junho. O passe do final de semana tá 45 euros, Apocão. Tá. E por dia, 19 euros ali. 18, 19. É porque é o balcão 1, né? Latéia sentada. Tava 75 euros. Ah, mano, eu acho que tá, né? Pô, um evento aí tem meio mil e anos, né? Sem ter um evento ali. É, 45, velho. Pô, eu não sei. Tá honesto. Os dois dias, eu acho que tá de boa, velho. Teria sempre pode ser um pouco mais barato, né? Mas eu não acho que tá muito caro, tá ligado? Não, mais caro. Vai falar mais caro que o Major. Mas a gente sabe que essas conversões não existem, velho. Você não pode converter. É a mesma coisa que você falar a camiseta da Fúria. Quanto custa a camiseta da Fúria aqui no Brasil? Quanto é que tá custando o uniforme na Fúria? Lá os caras tão cobrando 80. Não era 80 euros que tava da Fúria? Não, sim, então. Eu ganhei de graça. Valeu, Jaimão. Então. A minha mão é 60, na minha mão é 60. Quanto tá o euro, apocão? O euro? É. Euro pra real. Deixa eu ver aqui. O euro tá 5,36. 5,36. Os caras tão cobrando a camiseta da Fúria lá no último evento que teve, né? Na IEM Dallas. Era 80 dólar, não era? 80 dólar vezes 500 reais. Aqui tá 259, velho. Então não adianta, velho. Essas conversões aí não é assim, velho. Na verdade, é o que eu falei, velho. Foi o que eu falei. Nem todo mundo reclamou que os ingressos esgotou rápido do Major. Mas eu não vi um agradecendo que os ingressos tiveram preço acessível. É, isso é verdade. Com certeza. Tá ligado? Eu até falei isso, velho. No dia que a gente tava aí nesse rolê das compras de ingressos, uma das coisas que a gente falou foi que realmente do preço não há nada que reclamar, velho. Entendeu? Pra resolver o problema da falta de ingressos, era os caras ter jogado esse ingresso lá na altura, pô, cão. Ia ter ingresso até agora. Quatro... Não é, ué. Ia ter ingresso até agora. Vambora, velho. 4x4. Décimo primeiro round. O Ren tá aí. Querendo achar? Então acha aí, ó. Já pegou a informação. Eles vão no PK agora, ó. Ele pegou a informação que ele precisava. Que tinha dois ali, né? Pro Kogu. Nitton. Aí levaram o PK. Ai, velho. Ai, pelo menos errou esse tiro. Mas a B é deles. C4 plantada. Ai, meu Deus, velho. Corre um risco aqui. Se a gente perder esse round aqui, da gente não chegar nem no 6, velho. 3x3 vai ter que ir. Vai ter que ir. Cai o Nex. Agora vai ter que guardar. Cara, eu vou pra cima ainda. É. Nossa, velho. 8x3. Ai, velho. Aqui... Aqui esse jogo era difícil. É que sonhar com 9x6 aí e ganhar o Piston, né? O sonho pra existir seria esse, mas... Hard, velho. Hard. Ah, cara, mas eu acho que esses times grandes, assim, eles querecem, né? Pô, top 1 do mundo, cara. Eles... Toma, então. É isso, velho. O time é bom, né? Ele é bom por causa disso. A Pain jogou bem o Terranciente? Jogou, velho. Mas a FaZe é top 1 por causa disso. Ela pode ter um Ralfzinho mais ou menos, mas ela... Sim. Bonita essa aí, velho. 3x2 eles vão recuar, velho. E eles estão. Eles... Eles... Olha lá. Vai recuar. Dá uma vida, ó. Os caras dão a hora que tem que dar. Essa rotação que eu acho legal, Apocão. É, bonita. Sabe? Dos caras, tipo, mano, se vai rotacionar, rotaciona, tá ligado, velho? Não é aquele rolê, tipo, os caras vai, aí eles giram. Aí eles ficam ali na entrada da B por 40 segundos, tá ligado? Aí quando os caras vão entrar... Você não confia na sua própria rotação. Aham, aham. Pode crer. Tipo, você falar... Tipo, bora pro outro bombe, bora pro outro bombe. Aí você chega no outro bombe e fala, não, não, calma, calma. Calma. Os caras vieram pra cá também. Isso. Porra. É melhor não... Eu concordo, velho. E aí, 93. Dá pra fazer os três agora? Mano, três são dizinhos, dá, velho. Ó, seis pra nós. Mais o pistol. Tão no jogo, velho. Cara, você começa a ver aqui e já tá 9x9. Eu não sei quanto tá aí. Aqui já tá 9x9, velho. Eles dão uma cortadinha, né, pra não sair tático e tal. Mas eu gosto pra caramba de ouvir os players comunicando. Tá legal o microfone, velho. Queima. Calma. Voltou. Hum, só que é o Ren. Como o Ren já tá aí? Calma. Hum, o Ren tá ligeiro, velho. Ai. Eles vão acelerar. Eles sabem que só tem mais uma. Mas, irmão, o cara areia 2. Ó, tá next. Calma. 4x3. E aí? Ah, é deles. 4x3. Parece que a gente sempre tá tendo que dar esse retake na desvantagem, velho. Tem o que fazer aqui. Nossa, velho. Caramba. Mano, será que vai adiantar? Num dia. Num dia. Que tem 4 MD3. É um absurdo os caras não dão uma adiantadinha, né, velho? Eu não sei como é que é a Blast, velho. Se eles adiantam ou não. Deixa eu ver. Porque aqui eu acho que já foi a boca. Se eles querem o entretenimento, não dá pra eles ficar uma hora e pouco parado, né? Olha... Vamos lá, Blast. Uma meia horinha, caso a Fane não consiga virar esse jogo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cara, eu não sei, viu, velho? Se adianta ou não, velho. Eu li o schedule aqui, mas eu não consigo entender, velho. Cara, pior que já faz um tempo, mas se eu não me lembro, a Blast, ela tinha tipo um horário. É... Que é como se fosse meia hora antes. Tipo assim, o jogo tá marcado pras nove e não começa antes das oito e meia. Mas pode começar tipo meia hora antes, dependendo do adiantamento. Eu acho que a Blast tinha um rolê desse, velho. Ela tem um rolê que ela adianta. Não tanto. Não é tipo assim, vamos adiantar pra daqui a 15 minutos. Mas eu acho que ela tem um rolê que ela adianta, velho. Mas vamos ver. Talvez eu esteja enganado. 10x5 mais o pistol. Tem jogo? Dá pra sonhar, Pocão. 10x5 mais o pistol. Pelo menos a gente embaça um pouquinho os caras. E aí, gente. Cara, eu... Aqui, ó. Hoje e amanhã nós estamos adiantando o schedule. Então a próxima partida começa 15 minutos depois de acabar a partida que tá rolando. Me entretene bem, mas vem aí pro jogo às 6 da manhã, velho. Olha, tá aí, tá aí. Entretenimento é isso. Porra, velho, porra. Beleza, faz sentido. É porque hoje e amanhã hoje e amanhã são quatro MD3, velho. Quatro MD3, velho. Porra, aí... Aí você sabe o que acontece nesses dias, né? Porque eu já fiz várias da SL que não adianta e normalmente é assim. As três primeiras MD3 termina 2-0 e você fica com três intervalos gigantes e chega na última MD3 é oito prorrogação em cada mapa e dura cinco horas a última MD3. Aí você ficou o dia inteiro se lascando e na última MD3 ela é gigantesca. É sempre assim, velho. É sempre assim. Niton. Opa! Olha o 10x5 aí. Porra, com essa notícia aqui e a Pain vai trazer esse jogo. Sim. Tá nele. Ai. Ai, não. O Broke já tá a carta ceia, Pocão? É, então. Tá chegando, né? Tá chegando? É, depois dessa MD Dallas dá pra manter ele aí no... Vamos ver, cara. Esse Simpon versus Broke aí. Porra, os dois mataram o cego. 11x4. Olha. Caramba, e essas mesas, né? Cada um numa altura ali. Um braço mecânico hidráulico ali pro monitor, né? É, mas esse braço aí, acho que é só na Blast, hein? A mais, né, velho? A Blast é a mais no rolê, cara. Boa, mano. Eu tô vendo ali, hein? Eu tô vendo ali já, no meio tem Nicola, hein? Então, essa... É, os caras já foram avisados que se bobear... A torcida chegou. Se bobear, os caras já tá ali falando, ó, galera, daqui 15 min, viu? Daqui 15 min, velho. Nossa, 11x4. Ah, já foi... Acho que já foi avisado lá que aqui acabou, Focão. É, então a galera já tá trocando ideia ali dos mapas, né? É foda, esse rolê de adiantar é foda. Tem que tá ligeiro, porque às vezes o jogo tá ali 11x4. Aí o cara fala, meu, vai adiantar. Se acabar, é 15 minutos. Aí o cara vira o 11x4 e vai pro terceiro mapa. Então, tipo, você tava full preparado. É duro, né? Porra, faltou você ontem no lobbyzinho, viu, Apocão? Tentei carregar, mas não deu, velho. Porra, mas eu fiquei assistindo, mas ontem eu não tava na GUD, não, velho. Porra, velho. Eu nem fiz live ontem, velho. Falei, tá louco, cara. Olha. Mas eu fiquei assistindo, vocês jogaram vários jogos da hora, velho. Porra, mano. De golfe, que eu não acho que é tão da hora, mas depois vendo, parece ser da hora de jogar em galera, velho. Mano, o golfe, ele tava indo legal, sem bug nenhum, até o Tigrão ficar falando que era o melhor jogo que já tinha sido criado no mundo. Ele falou isso, acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Tipo, tava indo legal, 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 legal o jogo, velho. Olha, aí acabou. Aquele, o State of Decay é legal, velho. É, esse daí é o que a gente ia jogar, eu ia jogar esse game também. Porra. A gente começou o Green Hellzinho, velho. Você tem que colar no Green Hell, o Green Hell é good, mano. Eu vi esse Green Hell aí, cara. O... Os gráficos são da hora, gente, cara. É. Esse Green Hell, qual que é o rolê? Eu não vi muito vocês jogando. Eu vi uma hora que você tava, tipo, num rio, assim. É uma história, assim... É um game feito por brasileiro, que a história se passa na Amazônia. É um jogo de sobrevivência, velho. Nossa, que legal, velho. Tipo, um Minecraft na Amazônia com gráficos realistas, velho. Da hora, velho. Olha. Mano, eu vou te falar, velho. Eu vou te falar, viu, Gal. Não sei como é que vai ser ano que vem, né? Não sei como é que tomara, tô torcendo. Mas, velho, eu tô... Estou viciado em NBA, velho. Olha aí. Ah, NBA é bom demais. A gente tem que jogar o NBA 2K, velho. Agora com o servidor aqui. Eu já... Eu vou jogar. Eu topo o passe, velho. Eu já queria começar a jogar anteontem, velho. Pô, velho. A gente vacilou com o NBA 2K esse ano, velho. É, velho. Eu vi que lança em setembro, né? Então tem até setembro pra jogar. E depois setembrão lança o 23, né? É duro, velho. Tô achando que a gente vai ter que é pular essa edição agora, velho. É, essa daqui, assim... Mano, eu tô... Tô na... Mano, é muito da hora, velho. Você é louco, velho. E Nittonzinho, hein? O que mais matou no servidor. Tamo voltando. Tem o FIFA novo, né? O FIFA de Copa do Mundo também. Nossa, esse já lançou? Vai lançar, né? Vai lançar. Esse eu vou jogar com certeza. Esse eu vou jogar também, velho. Nossa. Vambora. Face 11, pen 4. Nós estamos de terra. É achar um pistol, velho. Um pistol. Pra nação brasileira acreditar. Pelo rato feliz. Ai. Caiu, Bigu. Beleza. Tem que levar o Bigu Kerrigan. Tem que levar... Beleza. A B é nossa. Nice, guys. Oxi. 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 Beleza. Beleza. O X1. Opa. Que isso? Hardzão. Nice, garoto. Que dica. Que beleza, hein? Nice, nice, nice. Olha aí. Que beleza, hein, velho. Que maravilha. Tá aí. Que maravilha. Olha. Cara, 11x4 é o 2x0 do CS, né? É. Pode saber. Você vira um 11x7 aqui sem perder o forçado. Cara, aqui é aquela parada, velho. A Pem, ela talvez vai mostrar aí que dá pra ganhar os dois pistols e perder o mapa, né? Ai, hoops. A gente ganhou o pistol do primeiro tempo, ganhou o pistol do segundo tempo. O Nitton já foi e o Hardzão tá com 3 de HP. Nossa, hoops. Aqui foi, velho. Ou dá, 3x5. Ah, cara. Nossa. Vai pra alguém do chat aí que eu não tô muito esperançoso nesse round, não. Vocês me desculpem, velho. Já tem torcedor aqui chegando, falando que veio pro jogo da G2, Apocão. Nossa. É, vai ter que... Começa por aí, ó. Começa levando o Rain ficando com 100 de vida. O tiro no peito, ele acerta. Olha lá, umzinho, ele acerta. Tá. É agora. Ai. Beleza. Beleza, hoops. Ai, era o Hardzão com pouca vida. Nossa, tomou o HS ainda, o último tiro. Planta, planta. Garante explante, garoto. Beleza. Vai plantar. Bora, PK. Briga no HS. É o carry gun. Ai, carry gun. Não faz isso comigo. Roda, cara. De Mac 10. Nossa, velho. Ai. É duro aqui, velho. É, é um jogo que... É aquele jogo até pra ganhar uma XP, não é? É, mano. Olha lá. E saiu os grupos da Rupete, né? Saiu ontem, saiu os grupos da Rupete. Jogo às 11 da manhã e às 2 da tarde, horário bom pro brasileiro, acredito, né? Sabendo que vai ser na Europa. Os grupos, né? Grupo A, Phase Big, Entropic e OJ. Grupo B, Cloud9, Astralis, Moonstar Riders e Call. Grupo C, Ense Imperial, Mouse e Eternal Fire. Grupo D, FURIA, OUTSIDERS, FORCE e 9Z. Legal, né? Legal. Tem dos primeiros jogos aí entre Imperial e Mouse, FURIA e 9Z. São os primeiros jogos aí dos brasileiros, né? Barra sul-americanos. Tudo MD3 também, né? Hum... MD3, MD3. É, aqui a PEN decidiu fazer o eco seco. Como é que tá o rolê? Vai rolar essa Rupete Cup? Cara, vai rolar, vai rolar, vai rolar. O problema do schedule... WSA, ESU! Os caras botaram... Os caras botaram o primeiro jogo, né? Imperial e Mouse, FURIA e 9Z. Os dois jogos no mesmo dia, no mesmo horário, velho. 14 horas. É brincadeira, né, Pucão? Ah, merda. Os caras tão de sacanagem também, né? É brincadeira, né, velho. Vamos falar a verdade. Alô, Rupert. É brincadeira, né, velho. É isso aí, cara. Vamos mudar isso aí, velho. Eu vou postar lá no Twitter. Eu vou clicar de novo e falar. Porra, Rupert, não custa nada, né? É brincadeira, velho. Caraca, eu tenho quatro grupos, Rupert. Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos ser sérios. Caraca, mas é muito estranho. Porque é NA pra eles, né, velho. Que precisam das transmissões. Então, mas... Mas eu acho que isso é a prova de que o grupo e os horários, eles não são de maneira nenhuma forjados, tá ligado, velho? Essa é a maior prova de que é um bagulho randômico e sorteado, velho. Não é possível, velho. Essa é a maior prova, velho. Broke? Que isso, Broke? Caraca, meu amigo. É, Apocão, 17... 16 a 7, né? O primeiro mapa. E 16... Aqui, né, vai ficar 14 a 5. Eco nosso. Vai chegar no 15 a 5. Eu vou falar que... Deu uma machucada, né, velho? É, não. Comprovado o favoritismo e muito, muito comprovado, né? Pagamos essa conta aí, né, da Amy Dallas, velho. Vamos olhar. Caramba, Rain. GG ou OT? Ah, caramba. Melhor alguém do chat mais otimista aí responder, velho. GG ou OT? Mano, por isso que a gente fala assim, o CS, ele é muito... É degrau por degrau. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Porque assim, você consegue, velho. Você consegue fazer boas partidas. Você consegue fazer bons... Resumindo bastante alguns dos degraus, né? Você consegue fazer boas partidas. Aí você consegue fazer boas partidas contra time bons. Aí você consegue ganhar alguns mapas. Aí você consegue ganhar algumas séries. Aí você consegue ir bem em alguns campeonatos, né? Ou em um campeonato. E até você adquirir uma constância que você sabe que não importa com quem você vai jogar. Você vai mandar bem. É muito difícil, velho. Hoje, jogar contra esse time da face e mandar bem, tirar mapa, é pra poucos times do mundo, velho. P.K. E eu acredito, cara, que não dá pra tirar como base esse jogo contra o time da face, não, velho. Amanhã, se a PEN perder aqui hoje, amanhã a PEN continua atrás de um sonho da classificação, velho. É uma melhor de três contra a G2 ou Vitality valendo playoff. Exatamente, exatamente. Olha aí, ó. Deu uma travadinha aqui de leve. Ué, 40, 39, 38. É, não, o meu foi um pouquinho pra trás. Vai falando aí, vai falando aí que... 31. 34, 33, 32. Peraí que acabou o round aqui. Cara, ó, a PEN, ela conseguiu fazer alguns bons pistols, mesmo perdendo o pistol, teve o pistol dela que foi bom. Ela conseguiu fazer armados de qualidade, tá ligado? Eu acho que esse time da PEN aqui tá indo, velho. É, o que você falou, esse jogo aí contra o próximo jogo, né, G2 ou Vitality. Vou te esperar no 53, hein. 55, 54, 53, 52, 51. Hum, beleza. Vai ser o jogo ali que dá pra sonhar. É o jogo que tem que sonhar esse, né. E a PEN conseguiu fazer uns belos rounds, né. 15 a 6. Aqui é round a round, velho. Round a round. Principalmente de TR, né. O TR da PEN hoje na Anciente foi um bom TR. E aqui, velho, pô, aqui tá indo também, velho. Fez o pistol e fez o primeiro armado. A PEN, eu acho que ela ganhou todos os primeiros armados desse jogo, ou não. Não, não ganhou o primeiro de CT. É. O problema na Anciente e TR é que a PEN ganhou o pistol, o primeiro armado. Ganhou o pistol não, né. Ficou um 4x2 no pistol, com a bomba plantada, e perdeu. Ganhou o primeiro armado, e tava perdendo o jogo de 3x2. 3x1, né. Você tem o pistol na mão, ganha o primeiro armado, e tá perdendo o jogo de 3x1. Tá, calma. 26 segundos. Vai ser explosão no final do round, pra cima do Ropes e Broke. Ó, beleza, cara. Correr 3 e matar os 2 já é nosso. Hum, Broke. Broke. Ropes, Ropes. Opa. Meu Deus, ele matou. Ai, não vai dar pra plantar. 3x6x6. Olha. Valeu, né. Valeu, esqueci o round dele. Valeu, valeu. Olha. Porra. É, dominante. Férie dominante. É a placa de som do PC, né. O Nautronautral, mas o Ropes, tava de cara, mas ele tava muito bem, velho. Cara, é... Ué, aí eu não entendi nada, velho, porque... E aí...